Gente, depois de tanto tempo sem gravar vídeo eu estava desmotivado, né? Por isso eu não estava gravando vídeo, pessoal. Mas, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Hoje está acontecendo que está chovendo aqui no Pernambuco, viu? Que é a sítima moeira, um sítio verdejante. Chovia no nosso sertão, hein? Agradeço a todos por estar assistindo esses vídeos. Fiz bacana. E está chovendo, gente. Está chovendo, está relampiando. Está trovejando. E, se Deus quiser, já está chegando o inverno, né? Aqui no sertão. Aí, gente. Vamos estar comendo de mola. Chovendo bastante. Relampiando. Aí, gente. Essa pampinha eu comprei para carregar lenha, né? Carregar lenha. Graças a Deus. Quando quiser ir para a rua, a gente vai, né? Estou muito feliz por estar conquistando cada dia mais os meus objetivos. Está relampiando, gente. Está relampiando bastante. Chuvinha no nascente ali, ó. Ali é o nascente, pessoal. E para ali é o sul, ó. Então, aí, gente. Chuvinha no nosso sertão para deixar o povo feliz, né? Deixar o agricultor feliz, motivado. E se Deus quiser vai dar tudo certo para mim, gente. Faz bastante dias que eu não fui gravar vídeo lá em Dona Dona Quinoa, Dona Neuza e também Dona Dodô, pessoal. Quero mandar um abração para todos eles. Quero mandar um alôzão também para Cleôncio. Cleôncio Pereira meu amigo e a gente está por aqui está por aqui mais uma vez o vento já levantou essas teinhas, gente, ó. Foi hoje isso aqui, ó. Por isso, eu vou fazer os biribiques da telha, né? Gente, quero mandar um abraço também para todos os inscritos do nosso canal, né? Quero pedir desculpa para eles por não ter gravado mais é porque, gente, eu não estava estava desmotivado, né? Eu estava muito triste porque eu andava na rua, né? E muita gente ficava tirando onda de mim mas se Deus quiser vai dar tudo certo. Vou começar a gravar de novo. Começar a gravar de novo, pessoal. E quero pedir desculpa a vocês mas vai sair vídeo novo, gente. Vai sair bastante vídeo agora. Graças a Deus conversei com uma pessoa e essa pessoa me motivou de novo. Então, gente, agora eu estou motivado. Eu estava sempre sem motivação nenhuma para gravar esses vídeos. mas hoje eu estou gravando, gente. Hoje apareceu essa oportunidade para mim gravar. Está chovendo aqui no nosso sertão do nosso verdejante Pernambuco. Verdejante, cidade querida. Querida pelo povo de verdejante e querida pelo povo de São Paulo e outras cidades. Recife também, né? Então, gente, estamos gravando esse vídeo. É um vídeo bacana, viu? Hoje vai dar para assistir um vídeo com explicação do cumpadre Antônio, né? E o cumpadre Zé está por ali por dentro. Não sei se ele quer falar alguma coisa. Mas eu vou chamar ele, né? Olha isso, gente. Está chovendo. Está parando a ventania. Está chovendo, ó. Ali é o sítio mamueiro do outro lado, ó. Mamueiro 1. E aqui onde eu moro é mamueiro 2. Só que aqui tem um açude, né? que divide o sítio mamueiro, né? Olha só, gente. Que relâmpago. Ai, eita, meu Deus do céu. Isso é sinal de muita chuva no nosso sertão, pessoal. Então, gente, tchau. Um abraço para todos. Fique com Deus. E até o próximo vídeo, pessoal. E aí